Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rosemary, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, eu vou começar um cronograma capilar e eu vou compartilhar tudo com vocês. Os meus cabelos estão muito secos, muito ressecados. Eu tenho feito o tratamento não com tanta frequência quanto eu fazia. Por isso, eu tenho notado que ele não tá respondendo bem aos tratamentos. Então, eu vou iniciar um cronograma. Eu fiz cronograma no tempo que eu iniciei a minha transição. Então, depois que eu obtive o resultado, que eu tirei toda a química, eu abri mão. Não havia necessidade. Então, eu faço o tratamento conforme eu vou sentindo que o meu cabelo tá precisando. Mas eu vou fazer o cronograma capilar por um mês, porque eu vou ter que pintar o meu cabelo. O meu cabelo, ele tem muito fio branco e dessa vez eu vou pintar, vou num salão. Então, como ele vai passar por um processo realmente de agressão, porque vai ter que descolorir. Eu vou seguir esse cronograma direitinho por um mês, pra evitar que ele fique mais ressecado do que ele já é, né? Ressecado e poroso. Então, eu vou trazer vocês comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal. Aproveita, deixa o like e vamos lá. Bom, gente, os produtos que eu tenho são esses aqui, as máscaras de tratamento que eu tenho, tá? Eu tenho Morte Súbita, tenho essa densidade, esses aqui são da Lula. Tenho esse conjuntinho aqui, essa duplinha aqui da Sebastia. Aqui a máscara, aqui é shampoo. Eu tenho esse trio, né, de Bendita Gui Nutrição, Reconstrução e Nutrição. Eu só tenho agora essa duplinha da Belly, agora eu só tenho Reconstrução e Nutrição. Tenho esse da Kielner, ela entraria na tapa de Nutrição, mas eu acho que no meu cabelo ela vai como hidratação. Eu não sinto meu cabelo tão nutrido assim, mas tudo bem. Tenho essa da Inhame, essa aqui também entra como Nutrição. Tenho essa aqui da Soft Ham, essa manteiga, Carita e Ceramidas. E alguns produtos pontuais, assim, de tratamento mais potente, eu tenho esse spray de reparação total, Morte Súbita. Eu tenho o acidificante da Lula. Tenho ainda essa máscara aqui da Natura, Natura Lúmina. Ah, eu tenho mais um produto da Natura, não tá aqui, tá lá no banheiro. Mas, assim, então a maior parte dos produtos que eu tenho pra tratamento são esses aqui. Então, é com esse aqui, com esses produtos, que eu vou montar o meu cronograma. Eu não vou comprar mais nada. Eu tenho também escala, mais escala. Eu não costumo usar como tratamento, mas eu vou dar uma potencializada. Eu vou colocar algum óleo dentro pra fazer nutrição. E, dessa vez, ele vai entrar também, tá? Então, basicamente, os produtos são esses. Então, gente, eu não vou seguir, assim, ter que usar tudo da mesma linha, tá? Então, eu posso usar um pra reconstrução, um pra nutrição, outro pra hidratação. Eu posso misturar. Não tem nenhum problema, tá? Eu faço isso. Eu não preciso seguir os três passos da mesma linha. Eu só escolho um produto que me entregue aquele resultado que eu tô esperando. Então, esses são os produtos de tratamento que eu tenho no momento. Só esses, sim, é bastante. Hoje, eu vou começar com a Bendita Gui de hidratação, tá? Eu gosto muito dessa linha. Então, eu tô precisando, realmente, de um tratamento muito bom. Hoje, eu vou usar essa aqui. Shampoo da mesma linha. Shampoo da Lola. Eu tenho esse. Mas, eu não vou usar esse, não. Eu vou ver o que é que eu tenho lá no banheiro de shampoo. Também já tem um pouco. Já tá acabando. Mas, pra esse tratamento de hoje, vai ser essa hidratação aqui. E bora lá separar os demais produtos. Pra, a etapa de limpeza. Eu tenho esse shampoo, Santo Black Poderoso. Na verdade, eu tenho uma duplinha, né? Shampoo e condicionador. Tenho esse condicionador lavante da Natura. Tenho esse shampoo All My. Mas, tem bem pouco aí na embalagem. Tenho esse shampoo e condicionador da Natura Lúmina. Que é pra cabelos quimicamente danificados. Esse, eu só vou usar na etapa de reconstrução. E, pra o tratamento de hoje, eu vou usar essa duplinha aí. Santo Black Poderoso. Comecei fazendo uma lavagem no meu couro cabeludo. Coloco o shampoo só no couro cabeludo mesmo. Saio fazendo a massagem e levando a espuma pra todo o comprimento. O meu cabelo, ele tava muito sujo. Tava bem seco. Então, foi necessário eu passar shampoo duas vezes. Pra que ele podesse realmente ficar limpo. Esse shampoo, ele não faz muita espuma, tá? E ele também não deixa o cabelo ressecado. Mas aí, eu fiz uma boa lavagem. Pra que eu pudesse vir ali com a hidratação. Agora, chegou a etapa da hidratação. Eu havia retirado o excesso da água. E saí distribuindo a máscara de hidratação por todo o cabelo. Por toda a extensão. Essa hidratação é muito boa. Você já vai sentindo no sensorial a maciez no cabelo. Então, eu enluvei bem. E, principalmente, aquela parte que é mais áspera do meu cabelo. Eu dei uma tensão muito grande pra ela. Fiz ali o enluvamento. E deixei aguardar o tempo que vem pedindo na embalagem. Que é de três a cinco minutinhos. Agora, eu já havia enxaguado o cabelo. E eu vi passando o condicionador. Desembaracei o meu cabelo com a escova. Só pra alinhar mesmo. Porque ele já tava bem desmaiado. Bem macio. E depois disso, finalização. Dois mil anos depois. De volta aqui pra mostrar pra vocês como o meu cabelo ficou. Na verdade, eu fiz todo o procedimento. Lavei, hidratei, condicionei e finalizei. Agora, ele está molhado. Eu finalizei faz pouco tempo. Como ele ficou. Quando ele estiver totalmente seco, eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Cabelo totalmente seco. Muitas horas se passaram. E vim mostrar o resultado do tratamento pra vocês. Meu cabelo, ele ficou assim. Aparentemente, o resultado foi muito bom, tá? Embora foi só uma hidratação. Mas o meu cabelo respondeu bem. Essa parte aqui que é mais frisada, que é mais seca. Ela, ao toque, ela tá um pouco mais macia, tá? Um pouco menos áspera do que eu tava sentindo. Mas, eu acredito que esse sensorial, eu só vou obter realmente o melhor resultado a partir de algumas semanas de tratamento. Mas, eu gostei bastante do resultado que eu tô vendo. Eu finalizei com um creme da Salon Line. Não foi um creme tão levinho, tá? É um creme que eu tenho gostado bastante. Eu tenho usado pra fazer um teste. Mas, foi muito bom. Então, eu vou continuar com esse cronograma capilar ao longo do mês, né? Do mês de abril. Vou fazer tudo certinho. Eu vou vir compartilhar com vocês. À medida que eu for fazendo ali as etapas, eu vou gravar alguns vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece. Se inscreve no canal. Deixa também o teu like. E o resultado foi esse. Eu gostei bastante. Vocês podem tirar suas conclusões. Eu quero ver no fim de um mês de cronograma capilar, realmente se fez diferença nos meus cabelos. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.